As Ideologias Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Sua palavra eu vou pregar Não vou me calar, eu não vou me calar Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Sua palavra eu vou pregar Não vou me calar, até ver uma geração posicionada Dizem que Jesus pregou só sobre o amor Desculpa, leia a Bíblia novamente, por favor Ele se entregou pra não irmos pro inferno Pregou severamente, se arrependa por completo A Bíblia não precisa de ser atualizada De novo e de novo, precisa ser pregada Pra que haja hoje para sempre salvação Isso é a vida e é o foco do cristão Uma geração posicionada Que não negocia Sua palavra por nada Uma geração posicionada, posicionada Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Sua palavra eu vou pregar Não vou me calar, eu não vou me calar Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Sua palavra eu vou pregar Não vou me calar, até ver uma geração posicionada Eu acredito nessa geração Eu não abro mão, não Eu não abro mão, não Eu acredito nessa geração Eu não abro mão, não Eu não abro mão, não Eu acredito nessa geração Eu não abro mão, não Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Sua palavra eu vou pregar Não vou me calar, eu não vou me calar Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Sua palavra eu vou pregar Não vou me calar, eu não vou me calar Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Sua palavra eu vou pregar Não vou me calar, eu não vou me calar Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Sua palavra eu vou pregar Não vou me calar, eu não vou me calar Até ver uma geração posicionada Não vou me calar, eu não vou me calar Obrigado.